O projeto vai conduzindo o Paraná,hanci na de Curiúva Ele vem do portão,Bondal Agropecuária Jornal A Comarca Dedi-ne-agronegócios Cristian Dar o jeito calmões do Paraná Cristian Souza Minuto de Fama,哎aiá Ec�, o Marcelo Um longão do Minuto da Fama se você errar um segundo sobre ele, ele vai te levar ao solo o pessoal da Trevo Let's vai mostrar aí meu parceiro do Ardo, o Adriano a toda a equipe Trevo Let's uma das equipes que mais cresceu em produção nos últimos tempos, trazendo informação, qualidade parabéns a toda a equipe Trevo Let's sistema de painel de let's filmagem por todo o país